Vem comigo acompanhar a minha participação no evento da Verbo Jurídico de Atualização Trabalhista em que abordei o meu tema preferido, que é o combate ao assédio moral no trabalho. Cheguei tomando aquele cafezinho para dar um up e logo em seguida tive o prazer de assistir um pouco da palestra da minha querida professora da faculdade, a doutora Maria Inês Gerard. Logo em seguida dei início aos trabalhos em que abordei o meu tema, fazendo um link interessante com justa causa, rescisão indireta e gestão por injúria. Depois acompanhei a palestra da minha parceira querida, a doutora Raquel, que falou sobre provas no processo do trabalho com uma abordagem super prática. Um agradecimento especial aos nossos queridos alunos que estiveram conosco até o fim do dia, atentos e participativos. E assim foi o nosso último sábado super especial na divulgação da nossa pós-graduação de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Verbo Jurídico. Espero que tenham gostado e aguardamos vocês na pós. Tchau, tchau!